A responsabilidade é a mesma, a responsabilidade não tem que ver com aquilo que está para trás, tem que ver com aquilo que temos que chegar, onde temos que chegar, e é isso que muda, sobretudo, o mediatismo à volta do jogo. Vamos continuar no mesmo registro de jogo, não vamos mudar em função do adversário, seja ele quem for, nós vamos procurar fazer o nosso jogo, nós sabemos o que é que temos para melhorar, sabemos que ainda temos muita coisa para melhorar, apesar dos resultados terem sido bastante positivos. A competitividade deste ano do campeonato é muito maior, e isto também para o Benfica, o Benfica este ano é sete em três derrotas, e o ano passado por esta altura tinha uma, ou seja, há toda uma competitividade bem maior que havia o ano passado, e isso faz com que o campeonato seja mais dividido, os jogos sejam mais disputados. Nós estamos muito focados naquilo que é o nosso processo e naquilo que nós somos como equipa, e naquilo que queremos colocar em campo. Obviamente que temos o estudo feito do adversário, e sabemos onde é que podemos explorar, e onde vamos tentar procurar algumas coisas para tirar vantagem. É um jogo em que nós temos que jogar como temos jogado, sendo uma equipa, colaborando-nos com os outros, sendo solidários e tudo isso, e isso é o que nos tem feito andar para a frente com os resultados, e pretendemos que assim continue, que é para continuarmos a estabilizar a equipa, lá no meio da tabela pelo menos. Obrigado. 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 Obrigado.